Foram retomadas hoje as obras da nova ponte sobre o rio Cubatão, aqui na guarda do Cubatão, em Palhoça. A estrutura começou a ser construída lá em julho de 2022 e não foi concluída. No local havia uma ponte pêncio que foi levada pela enxurrada. Você se lembra dessa história? A região do Cubatão, ali em Palhoça, foi uma das mais afetadas. A água subiu, à época, quase quatro metros em alguns pontos. Os moradores da região têm enfrentado grandes transtornos com a dificuldade de deslocamento e acesso a serviços básicos. Já, já, vamos falar mais sobre isso aqui também na tela do BG.